Em altas noites eu saí pelas campinas Em serenar, foi amar a roda ilumina Andei baixinho em frente à sua janela Foi quando a lua pareou suas portinas Aquela noite eu descertei ela cantando Mas a uma parte me fez triste e deceitando Foi quando a lua despediu atrás do rosto Pelas estradas eu também saí chorando Não se cansa de chorar Eu nunca mais para cantar É triste a mágoa, coração e tabuco Somente a morte é o que pode aliviar Vivo de sonho, todas as coisas me maltratam Eu não consigo esquecer aquela ingrata Meu violão ficou esquecido Florei escuro não fazer mais serenar